Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Então hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pro canal e mais uma receitinha pro canal Como vocês puderam ver aí na descrição, hoje eu vou trazer um sorvete usando apenas 3 ingredientes É isso mesmo gente, 3 ingredientes e o melhor é que esses ingredientes vocês podem achar aí na dispensa de vocês Ou no armário, toda dona de casa tem esses 3 ingredientes em casa Então é uma receita bem fácil e o final eu garanto que ela fica maravilhosa Mas antes de vocês assistirem essa receita, eu já convido vocês pra me seguir nas minhas redes sociais Pra se inscrever no canal e pra curtir bastante Então eu espero que vocês gostem muito, beijo! Então gente, esses são os 3 ingredientes que nós vamos precisar pra poder fazer o nosso sorvete Então no caso é o leite condensado, o creme de leite e a baunilha, a essência de baunilha No caso esse terceiro ingrediente fica a critério de vocês, por quê? Pra quem não gosta de baunilha, vocês podem estar substituindo por uma gelatina do sabor que preferir Ou achocolatado ou leite de coco Porque tem pessoas que não gostam de baunilha Então esse sorvete no caso vai ficar com gosto de baunilha E vocês trocam pelo preferido de vocês E uma coisa, gente, se o áudio tiver ruim É porque eu tô gravando às 3 horas da tarde e a vizinha tá fazendo festa Então me perdoem se tiver com barulho de música Outra coisa importante O leite condensado e o creme de leite, eles devem estar gelados Quase congelado Então você pode deixar por meia hora no congelador Cada um Ou se vocês preferirem, vocês podem deixar na geladeira Porque no congelador você vai ter que colocar e ficar prestando atenção Porque se congelar não vai dar certo Então eu aconselho deixar na geladeira por volta de umas 2 horas ou 3 Dependendo de como fica a sua geladeira Se ela gela rápido, menos tempo, entendeu? Então vamos começar que é bem facinho de fazer e fica bem delicioso no final Vamos lá Vamos dividir a receita em 3 etapas pra ficar mais fácil A primeira vocês vão jogar apenas o creme de leite Olha a consistência que ele tá, tá vendo? Agora nós vamos bater até criar uma consistência bem mais durinha Porque por mais que esteja bem grosso, ele vai ficar mais ainda, ó Vamos bater, aí eu vou mostrar o ponto pra vocês Eu bati e agora eu vou acrescentar o leite condensado, ó Vamos ter que acrescentar uma colher de chá de essência de baunilha, ó Pode colocar cheinha se você gosta Joga aqui e vamos bater mais uma vez Quando vocês baterem aquela mistura, vocês vão jogar ela no refratário Se vocês tiverem já o pó Quando sobra aquele pó de sorvete que você não joga fora, que você guarda Então, você pode estar colocando também O que que acontece? Essa receita que eu usei foi uma lata de cada um Então ela não dá muita quantidade Até porque é só eu e o Fábio E eu não posso com muita gordura Mas se vocês quiserem uma receita maior Vocês aumentam os ingredientes Ao invés de uma caixinha de leite condensado Vocês usam duas, três E aí depende do tamanho da família Esse vai ficar assim, ó Ficou dois dedos de sorvete, no caso E agora nós vamos tampar Caso vocês tenham um recipiente com tampa Vocês tampem Se for o do sorvete, vocês tampem Se não for como o meu Eu vou colocar papel filme E aí eu vou levar no congelador E aí depois, daqui a umas duas horas Ele já deve estar bem durinho E aí eu volto pra poder mostrar pra vocês Só que enquanto tá no congelador Eu vou fazer uma calda de morango E eu vou mostrar tudo pra vocês também Então, vamos lá Pra calda de morango Nós vamos precisar de morangos picados Quanto mais picadinho, melhor E açúcar Sim, gente Só isso Pra fazer a calda E aí nós vamos mexer Mexer, mexer no fogo Até ficar uma calda maravilhosa Quando levanta a fervura Igual tá aqui, ó Já tá pronto O que que acontece Os que a gente pica Ele vai derreter Fica bem pequenininho Ele vai sumir mesmo E os outros Como eu gosto assim Com pedaços de morango Já que o sorvete Ele é neutro, né Ele é de baunilha Então eu deixei de propósito Pedacinhos de morango Mas se você ficar mexendo Mexendo, mexendo Todos os morangos vão sumir E vai ficar só essa calda aqui, ó Tá vendo? Só a calda mesmo Não vai ter pedacinhos de morango Vai ficar uma calda mesmo De morango sem pedaço Só que eu prefiro assim Então a calda já tá pronta Eu vou tampar Conforme ela for esfriando Ela vai engrossando Isso Conforme ela for esfriando Ela vai engrossando E o tempo que ela esfria E engrossa O nosso sorvetinho Está no congelador E depois eu volto Pra poder mostrar O resultado final Pra vocês Gente, esse foi o resultado Eu deixei Quanto tempo? Mais ou menos, amor? A gente preparou Mais cinco horas É, tá uma hora e meia E já tá com essa consistência, ó Ela já tá durinha Aí você pode ir deixando mais Só que eu vou colocar aqui no copo Com a calda que eu fiz Obviamente amanhã vai tá mais duro Mas eu gosto assim, ó Delicioso Eu vou colocar aqui Já volto Aqui está o resultado final Do sorvete Com a nossa calda de morango Tá até derretendo Porque a calda tá meio quente Mas aí, gente Tenho certeza que tá uma delícia Façam aí E eu espero que vocês tenham gostado Da receita, ó Se gostar, curte bastante E meninas Gostaram da receita? Eu falei pra vocês Que ia ser bem fácil Bem facinho mesmo E eu aproveitei também Pra poder dar uma dica De uma calda de morango Que é a nossa preferida Então, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Façam aí na casa de vocês E deixem aqui nos comentários Que eu vou estar adorando Ou se você fizer também Você pode me mandar No direct do meu Instagram Que lá eu respondo Todas as meninas Então se você também Não me segue no Instagram Tá esperando o quê? Eu vou deixar ele aqui, ó E me sigam lá Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau